E agora vamos conversar com o Dr. Emerson Arco Verde, ele é médico psiquiatra e conosco vai falar a respeito de algumas alterações no que a medicina deixa de considerar ou passa a considerar como doença. Bem-vindo ao nosso Boa Tata Cidadão, Dr. Emerson. Boa tarde e mais uma vez, satisfeito de ter essa oportunidade de conversar sobre um tema tão instigante. Um prazer tê-lo conosco e o primeiro dos temas é com relação à questão da transexualidade. Primeiro, você explica para o telespectador que não sabe exatamente o que é o conceito e na sequência você diz a instituição que tomou essa decisão e como é que o procedimento aconteceu. Então, que na verdade, para você qualificar e classificar as doenças internacionalmente, a Organização Mundial de Saúde usa a Classificação Internacional de Doenças, que é o famoso CID. É o CID, né? CID, né? Às vezes a pessoa, quando vai, digamos assim, no negócio de falar, ficar encostado no INSS ou faz algum tipo de recorrer para pedir uma testada e pergunta assim, qual é o número do CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? Exatamente, que é o que se vale até os órgãos oficiais para se qualificar e classificar as doenças, né? Então, é um código bem importante. Oficialmente, no mundo todo, é o que se usa. No mundo inteiro. No mundo inteiro, para todas as doenças. A última classificação foi de 1992, né? 26 anos, desde lá, há um bom tempo. Então, muita coisa mudou, né? E até quanto à questão do próprio entendimento da questão sexual, dos transtornos relacionados à sexualidade. Então, a gente imaginava que já viriam sugestões de modificações, que é o que aconteceu, né? Segunda-feira passada, quando lançou-se realmente um preliminar dessa classificação, da CID11, da Classificação Internacional de Doenças 11, né? Que tem todas as classificações de doenças, inclusive os transtornos mentais. Então, nessa classificação nova, você retirou dos transtornos mentais os transtornos relacionados à identidade sexual. Onde estava, por exemplo, a transexualidade. Que era quando a pessoa não se identificava com o gênero ao qual nasceu, ao qual a própria população o identifica. E acabava fazendo alterações no próprio corpo, por exemplo, para tentar se adequar àquilo, à forma como a pessoa se entendia. Exatamente. Na verdade, é como ela se identifica, né? E esse é o conceito e continua sendo um conceito. Só que hoje foi para outro local de classificação, não como transtorno mental, como doença mental, que antes a gente chamava. E passa a ser classificado como? Agora você tem um capítulo à parte, fora dos transtornos mentais, onde você tem condições relacionadas à saúde sexual. Então, nessas condições relacionadas à saúde sexual, você teve uma mudança de nomenclatura, uma mudança de entendimento. Então, como condições relacionadas à saúde sexual, você tem a incongruência de gênero. Tanto na infância e adolescência, como no adulto. Onde a pessoa passa a ter o sofrimento, a dificuldade de se identificar com o gênero com o qual nasceu. E isso, podendo causar problemas na vida dele, isso vai ser considerado um diagnóstico, mas não um transtorno mental. Isso independente de, por exemplo, ser homossexual ou transexual, ou de qualquer uma outra forma de identificação. Exatamente, porque até a questão da sexualidade, ela é muito mais complexa do que a gente às vezes imagina, né? Porque, por exemplo, você tem a identidade de gênero, que é como ele se identifica. Você tem um papel de gênero, às vezes uma pessoa até afeminada ou masculinizada, tem um papel oposto na sociedade. E você tem também a orientação sexual, né? Tanto a questão erótica, como a questão afetiva, né? Então, veja que isso, quando se junta, dá como a pessoa se relaciona com sua saúde sexual. Então, é muito complicado você dizer, ah, ele é homossexual porque fez sexo com outro homem, mas ele também se relaciona com mulheres, ele tem um afeto também para mulheres. Então, é uma coisa muito mais complexa. Muitos dos que têm transtorno de identidade de gênero, por exemplo, um homem faz a mudança, né? Progride para o gênero feminino, só que se relaciona com mulheres, né? Então, ele se identificava com o corpo de uma mulher, só que tem o afeto, a orientação sexual, o desejo sexual para mulheres também. Então, não é só uma questão de como ele se identifica. A sexualidade, ela é tão ampla que você tem que realmente ir segmentando, né? Essas diferentes dimensões que compõem o comportamento sexual humano. Na psicologia, se fala que cada ser humano é único, né? E até em que momento, por exemplo, há algum tipo de comunicação de acordo com essa mudança entre a medicina e a psicologia ou a psicanálise, por exemplo? Bom, na verdade, eu acredito que aproxima, né? Já que a gente, como médico, a gente se guia pela classificação internacional. Não adianta a psicologia ou a psicanálise estar com uma linguagem, estar com uma terminologia diferente, se quando a pessoa vai propor uma mudança de sexo, por exemplo, né? Uma cirurgia, ele vai ter que ter um SID no laudo. Então, como é que a gente vai ter essa nomenclatura tão diferente se a classificação internacional, que é a normativa oficial que determina quais são as doenças, que tem o código, é diferente? Então, essa aproximação é benéfica. Principalmente porque a gente, às vezes, tenta evitar uma patologização da população, dizendo que tudo é doença. Mas a gente também tem que lembrar que dessa população relacionada com o transtorno de identidade de gênero, boa parte deles sofre de transtornos mentais. Então, até esse distanciamento para atendimentos... Que aí já é uma outra situação, né? Sim. Aí você, às vezes... Você pode ter a pessoa que se reconhece, se enquadra de modo diferente ao seu gênero físico, mas que ela, em uma outra situação, ela tenha problemas e transtornos mentais que não tenha relação com essa questão, né? É, mas pela própria questão do estigma, questão de preconceito, você pode favorecer, inclusive, que tenha maior adoecimento. E isso já é mostrado em estudos. Não é uma população que tenta mais suicídio. Por isso tem que deixar de ser tratado como uma doença. Sim. E ser visto com mais naturalidade, né? No interior, por exemplo, é muito comum as pessoas, quando se referem a homossexual, a feminado ou não, muitas vezes se referem... Ah, fulano é doentinho. Até o termo que se utiliza é mais ou menos o seguinte, dizendo que ele é doente e aceita que ele está assim por ser doente. Ou seja, mais diante do que o doutor falou, mundialmente já há o reconhecimento agora de que não é doença, muito menos mental, né? Exatamente. Mas pode ter outras doenças que aí, por se acreditar que era doença, você tem até uma resistência dos próprios portadores de uma condição como essa de procurarem ajuda. Às vezes ele está deprimido, ele está com um risco de suicídio alto e ele não ia porque... Ah, não, mas vamos dizer que eu sou doente. Então, na verdade, agora a gente vai apontar para as doenças que realmente são doenças. Muito bacana, né? Mas o tempo passa rápido. Mas, rapidinho, uma palavra sobre um outro, digamos, não sei se eu chamo de transtorno, que passa a ser considerado doença, que é o vício em videogame. Eu acho que nesses dias vão botar também em celular ou em eletroeletrônicos, né? Já tem proposta para isso, né? A dificuldade é você largar eletrônico porque tem pessoas que têm comportamento de vício mesmo. Compulsivo, né? Compulsivo. E o vício em videogame entrou... Deixa de trabalhar, deixa de fazer as atividades para ficar ali o tempo todo no videogame. É um celular que hoje até os jogos de videogame estão tudo dentro de celular, né? Então, esse entrou como um transtorno. Está no capítulo de transtornos mentais. O celular, o videogame. O videogame está lá como um transtorno, transtorno por substância e comportamentos aditivos. Aí você tem tantos transtornos por maconha, por cigarro, por álcool, mas também tem... Não deixa de ser um vício, né? É um vício com comportamento muito parecido. Sintoma de abstinência, você deixa de fazer as outras coisas para fazer só o vício. Então, é muito parecido. Se tomar um celular, o jogo de um adolescente, de uma criança ou até de um adulto hoje em dia, você tomar, a pessoa fica aperreada sem... Os sintomas de abstinência que você teria com álcool, com cocaína, você vai ter com jogo de videogame. Então, esse entrou como transtorno, como doença mesmo. Mas, rapaz, doutor Emerson, você vai voltar aqui em breve, porque essas mudanças no Código Internacional de Doenças aí vai dar muito o que falar. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Estadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição.